Eu quis marcar essa reunião cedinho, porque nós temos que correr contra o tempo pra competição proposta pelo Hernandes Navarro, né? Com certeza, não podemos perder esse contrato de jeito nenhum. Não, não tem possibilidade. Eu acho que agora é a hora de irmos com tudo na divulgação dos nossos melhores jogadores. Ótimo. Precisamos colocá-los na mídia. É, mas a gente precisa de ir em conjunto. E junto com o Tobias. Porque não adianta a gente pensar em umas ações, ele pensa em outras e as duas não batem. Não, claro, claro, Beto. E é exatamente sobre isso que eu queria falar. Agora a gente tem que trabalhar como uma equipe. Uma equipe só. Então vamos lá na sala do Tobias, né? E vamos discutir com ele as ideias. Ok? Tchau, vamos. Maravilha. Então vamos. Tobias, eu... Ué? Onde é que ele tá? Na sala do Leandro, ele não está. Ele não tinha chegado ainda. Inclusive, eu não vi hoje nem o doutor Tobias, nem o Leandro. Será que foram na escolinha? Vai fazer o quê, Beto? Tobias tinha que conversar comigo antes. Sobre o que a gente vai fazer. Olha aqui, nós vamos fazer de tudo pra ganhar esse contrato, hein? Sob o meu comando, vocês vão ganhar aqui, ó. Como é que é o nome disso aqui? Dinheiro. Muito dinheiro, tá? O Hernandes Navarro vai levar um de vocês pra jogar na Europa. Por isso a gente não pode perder a oportunidade de passar por cima da outra agência. É ou não é? Esse contrato tem que ser nosso. Tem que ser nosso o contrato. Olha aqui, mais uma coisa. Nós vamos ter a presença dele no nosso treino hoje, tá? Eu quero ver todo mundo dando sangue em campo. A primeira impressão é importantíssima. Essa vitória é nossa! A senhora tem certeza disso, dona Sônia? Certeza? Tenho, tenho certeza. Acabei de falar com o senhor Hernandes no telefone. Ele me disse que o senhor Tobias tá lá com o empresário espanhol pra assistir o jogo treino. Ah! Doutor Leandro e Bernardo também estão na escolinha. Não custava nada ele vir aqui avisar você. Ah, mas custava, né, Beto? Custava porque ele quer conduzir esse processo sozinho. É isso que ele quer. Tá bom, e você? O que você vai fazer? Nós vamos lá. Porque se meu irmão quer me jogar pra esse canteio, meu amor, eu vou entrar de sola em cima dele. E agora? Vamos, Fernanda, cá. Vamos, não. A gente vai todo mundo. O que é isso? Ele vai lá. Olha, os nossos jogadores são espetaculares. Não tem como a outra agência ter um cast melhor do que o nosso. Isso é. Mas vamos vendo a competição, outras vossas agências. Senhor Hernandes, observe aqueles dois. Um é o Caio, camisa 9, e outro é o Santiago, camisa 10. Vamos arrebentar jogando nos times europeus. Aquele ali é o Pepe, um amigo do Santiago. Como o Lucas tá gripado e não pôde vir, eu aproveitei e botei o rapaz no jogo assim e vejo logo se ele tem talento ou não, né? Tô livre aqui, Santiago. Vai, vai, vai. Vai. O garoto que fez o gol é muito bom. Quem é? Pepe! 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 É o Pepe. Aquele que fez o gol aqui no meio, é o Ademir da Guia do século XXI. Ele joga muito bem. Mas o garoto que tem a camisa nova também. Ah, esse é o Caio. Tá. Caio é muito bom. Ó, Leandro, quem é Pepe? A gente não contratou esse menino. Eu não sei. Também nunca tinha visto ele por aqui. Será que o seu Hernani contratou e não te falou nada, tu viste? Depois eu vou conversar. Seu Hernani. O Caio tá doido pra marcar, hein? Ele e o Santiago tão andando um show de bola, hein? É! Isso aqui é um mensagem da Vânia. A Fernanda sabe que você tá aqui com o empresário. Tá vindo pra cá com a turma dela. Ó, Leandro. Como é que a gente sabe que eu tô aqui? Não sei. Ela só avisou que eles tão vindo pra cá. Bernardo. Vem cá. Passa um rádio pros seguranças, hein? E diga que não é pra permitir a entrada da Fernanda com a turminha dela ali. A gente vai sair só agora. Não, 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 não! Que isso? A Rosa Prô desmaiou. Vem acudir, Tatiana. Ei, sai, 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 sai. Calma, calma, calma. Tô, pra sentir. Era pra ter afundado a rede, não a cara da Rosa Flor, mané. Era pra Rosa Flor estar atrás do gol, Caio. Não aqui do lado, pô. Não viaja. Rosa Flor? Rosa Flor? Você é um anjo? Eu morri. Pronto, acordou. Rosa Flor, você leva uma bolada. Desculpa, eu não te vi. Eu já cansei de falar pra não ficar ao lado do gol na hora do jogo. Eu já levei outras boladas antes, mas o teu chute é arrebatador. Olha, melhor levar ela pro departamento médico. Não, não, tô bem. Não precisa não. Não, não, não. Vai pra lá sim. Tatiana, por favor, leva a Rosa Flor. Gente, vamos lá. Vamos recomeçar o jogo 3. Vamos, vamos, vamos. Parabéns, Natan. Caio, cala a boca. Olha, que bris. Achei que Pepe tivesse matado a garraça. Ainda bem que ela acordou, ainda bem que ela acordou. Ali, pra frente, pra frente. A moça poderia ter se machucado seriamente. Não, a Rosa Flor nem tinha que estar ali. Ela trabalha na faxina, mas é apaixonada por futebol. É. Vamos pegar o chão na hora, né? Já providenciei que você me pediu, Tobias. Muito bom, Bernardo. Obrigado. Olha, a Fernanda vai ficar irritadíssima. Eu exijo que nos deixe entrar agora. Olha, eu peço desculpas, mas nós recebemos ordens expressas pra não permitir a entrada de qualquer pessoa na área da escolha. Mas como assim qualquer pessoa? É só um absurdo, gente. Nem mesmo a filha do dono. Você sabe com quem você tá falando? Essa é a Fernanda Andrade Viana. Sem exceções, meu amigo. Apenas com autorização explícita do doutor Tobias. O esquema de segurança foi reforçado por causa da presença do empresário espanhol. Nem funcionário pode entrar na área do campo. Só com autorização do doutor Tobias. Tobias. Meu senhor, olha só. Eu sei que você tá fazendo o seu trabalho, tá? Mas você tem que entender que a minha ordem tem o mesmo peso que a do meu irmão. Porque eu e ele compartilhamos a liderança da agência. Então você tem que me deixar entrar. Mas infelizmente foram as instruções que me foram passadas, entendeu? E eu apenas obedeço. Eu não tô indo ter perna da calma, calma. A gente vai dar uma solução. Não, não, não. A gente vai dar uma solução. O Tobias soube que a gente tava vindo, gente. Gente, só se a Vânia avisou. Uma possível. Uma possível. É que droga, viu? Impressionante. Já já meu bambino vai fazer outro gol, ó. Guarda bem esse nome. Pega. Pepe Tornatel. Guarda bem esse nome, ó. Tem muito bons jogadores aqui. Pois é. Bom, o senhor acha mesmo que é necessário um confronto entre as agências pra se decidir? O Caio, o Santiago e o Pepe são excelentes opções. Preciso sim. A agência concorrente pode ter muito bons jogadores também. Eu vou precisar desse jogo de abraço contra eles pra saber qual vai ser escolhido. É que eu esperava que a gente fechasse esse contrato hoje. Mas eu entendo o que era ver esse duelo entre as agências. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que a gente vai sair vencedor. Muito bom. Eu gostei da tua confiança, Tobias. Não é à toa que nós somos a melhor agência do país, meu amigo. Bom, o senhor aceita um convite pra nós irmos almoçar? Nisso, o chefe no Morumbi que faz uma comida, vietnamita, olha... Não, não, não. Mas chega de restaurante. Eu ouvi falar de um pão com mortadela no Mercadão. Pão com mortadela? Isso. Sabe onde fica esse lugar? Não sei onde fica esse lugar, mas é que o Mercadão, Hernandes, ele é o quê? É um lugar... Pitoresco. É um lugar muito pitoresco. Ah, melhor ainda. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Nós vamos sair com os carros, depois você libera a entrada da Fernanda. Deixa comigo. Boa sorte com o pão com mortadela. Que a gente não faz por dinheiro. É o Tobias. Ele tá indo embora com o empresário espanhol, olha lá. Calma, Fernanda. Vamos atrás dele, vamos pro carro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não sei nem o que eu vou fazer com o mesmo. Não, eu sou... Olha, olha o Tobias, mas ele foi me pagar, viu? Entra todo mundo rápido. Entra todo mundo rápido 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 e rápido rápido rápido. Vai, vai para a frente e rahat. Vem!